O motorista do patrão ficou milionário porque ele quis o que ninguém não quis É de arrepiar o que eu vou contar aqui pra vocês Só pra explicar aqui, eu não tô dirigindo, é porque o celular tá com a imagem invertida Ele tá dirigindo aqui a minha esposa, certo? Então vamos lá Um homem muito rico ficou viúvo Ele tinha um filho E ele se dedicou muito ao seu filho Era o seu bem maior Ele era um cara milionário E o que acontece? Que o seu filho, ele foi selecionado pra um exército Ele se alistou no exército, né? E o pai não queria que ele fosse, mas ele queria ir Tinha que ir por obrigação, ele tinha que ir Tinha que servir o exército Porque ele foi convocado Mas aí o pai, tudo bem Ficou com o coração assim, partido Mas o filho foi Aquele pai, gente, entrou numa questão contra o país E teve que enviar o exército E o seu filho foi Com aqueles milhares de soldados Só que Lá no campo de batalha O seu filho, gente Infelizmente Ele tombou na batalha Ele tinha um amigo lá Muito fiel Que gostava muito dele Na verdade Ele foi defender Esse amigo E aí Acabou Dando a sua vida Pela vida do amigo O amigo pegou as suas roupas Pra levar pra o seu pai Né? Levar de recordação E aí ele resolveu É... Levar junto com a roupa Ele resolveu Rascunhar-se o rosto Fez o retrato do rosto Do seu amigo Pra levar pra seu pai Entendeu? E aí Chegou o dia de De eles regressarem pra casa Voltar pra pátria Ele levou A sua roupa A roupa do amigo Né? O amigo levou a roupa do outro amigo Com a foto que ele havia desenhado Né? Rabiscado E a notícia triste Pra o pai Né? Chegando lá Ele disse assim O senhor é o pai Tal, tal De fulano de tal Ele disse Sim, sou Ele disse Ele era muito meu amigo Mas infelizmente Ele não Não deu pra vir Sabe? Não deu pra contar a história E eu tô aqui Com o que restou Dele aqui pra o senhor Que é a sua farda E Esse rabisco aqui Que eu fiz Sabe? Do seu rosto Gente, foi triste Foi lamentável Ele agradeceu Aquele rapaz Né? E o rapaz Foi embora E o pai ficou Com aquela recordação Com a roupa da farda Né? A última roupa que ele usou E aquela foto Rabiscada do seu filho Com o rosto do seu filho Aí, gente O pai Assinou Fez um testamento Fez um testamento Bonitinho E depois Ele faleceu E não tinha mais Ninguém na família Ninguém ficou com a sua Herança Né? E o que acontece Quando ele faleceu Os advogados Foram Averiguar lá O testamento E no testamento Dizia o seguinte Que Era pra fazer Um leilão De todos os quadros Que ele tinha Porque ele era apaixonado Por quadros famosos De Picasso De... Me ajuda aí De Van Gogh Ajuda aí, filha Tassila do Amaral De... Só quadro famoso Tassila do Amaral É... Rafael Enfim Só quadros Milionários Aquele homem tinha Uma coleção Imensa De quadros Milionários Certo? E deixou lá Essa cláusula Lá no testamento Dizendo que era Pra fazer um leilão Não era pra doar Nada pra ninguém Pra fazer um leilão De todos Aqueles quadros Aí o que acontece Chegou o dia Do leilão Tinha pessoas Empresários Do mundo inteiro Porque os quadros Eram muito Cubiçados Gente Aí Na hora do leilão Tinha um quadro Diferente Que o homem Antes de partir Pra eternidade Ele mandou Imoldurar Aquele retrato Rabiscado Que o amigo Do seu filho Fez Em sua homenagem E ele achou Muito parecido Com os traços Do rosto dele Ele mandou Imoldurar E o pregoeiro Começou O leilão Como nunca antes Ele quebrou O protocolo Fez um leilão Assim Diferente De todos os leilões Já realizados No mundo Ele disse Gente Nós vamos começar Aqui o leilão Com esse quadro Aqui O nome desse quadro É O filho Aí todo mundo Ficou assim Sem graça E ele disse Olha O primeiro quadro Que deve ser Arrematado É o filho Aí o pessoal Aí o pessoal Aí o pessoal dizia assim Mas rapaz A gente veio aqui Pra comprar O quadro De Picasso De um Um pintor famoso Esse cara Com o filho Quem é que conhece O filho Desconhecidíssimo Ninguém conhecia O filho O filho E aí ele disse Quem vai comprar O primeiro lance Quem deu o primeiro lance Aí Ele disse Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três Ninguém deu Nenhum lance E o pessoal dizia Não Eu quero comprar Um quadro De Picasso Eu quero comprar Um quadro De Rafael Esse cara Tá louco Ele disse Olha gente É o seguinte Eu só posso Começar A leiloar Aqui O pregoeiro Só posso começar A leiloar Aqui Esses quadros Famosos Depois Que eu leiloar Esse quadro Aqui O filho Aí o pessoal Começou a dizer Mas ninguém conhece Esse filho Não tem nenhum significado Não tem nenhum sentido Aí ele disse Eu vou começar De novo o leilão Estipulou lá Um valor mínimo Sabe Um valor assim Gente Que qualquer pessoa Podia comprar Ele disse Quem Dá o primeiro lance Aí o motorista De um dos empresários Que tava lá Ele deu um lance Pequenininho É o que ele podia dar Ele disse Eu dou tanto no quadro Aí ele disse Dou-lhe uma Alguém dá mais Não Dou-lhe duas Ninguém dá mais Dou-lhe três Ele disse Pronto Acabou o leilão Aí o pessoal Acabou o leilão Como assim Acabou o leilão Tem mais leilão Mais não O pregoe disse Por que Não estou entendendo nada Ele disse Olha O dono Desse quadro O filho Que é o mesmo dono De todos esses quadros Que vocês estão vendo aí Ele deixou um testamento E deixou uma Cláusula Lá no testamento Dizendo o seguinte Que Quando ele Partisse para a eternidade Todos os seus quadros Deveriam ser leiloados E o primeiro quadro A ser leiloado Deveria ser o quadro Do filho dele Que o nome do quadro É O filho E quem comprasse O primeiro quadro Ganharia Estava comprando Todos os outros quadros Ao comprar o quadro O filho E esse cidadão aí É o ganhador Do leilão Acabou o leilão Todos os quadros Aqui é dele Conforme está aqui No testamento Infelizmente Não deu para concluir O vídeo Dentro do carro A gente chegou No supermercado E a gente teve que descer Mas eu vim aqui Para concluir o vídeo Para vocês Aquele simples Motorista Era o homem Mais pobre De todos aqueles Que estavam ali presentes É um simples assalariado Porém Ele quis O que ninguém quis Ele quis O que todos rejeitaram Ele quis Comprar Uma história Desconhecida Sabe gente Quando ele viu Que ninguém deu valor O quadro O filho Ele disse Não Eu preciso dar um valor Já que ninguém quer Eu quero Olha gente Nós Todos nós Estávamos desgarrados E longe Da presença Do Senhor Mas Deus Viu em nós O que ninguém mais via Deus nos quis Quando ninguém mais Nos queria Ele nos comprou Evangelho de Jesus Segundo escreveu São João Capítulo 3 Versículo 16 É o versículo Mais conhecido Do mundo Porque Deus Amou o mundo De uma tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Nós seres humanos Estávamos Em um leilão Gente Nós Era como se fossem Os objetos A ser leiloados E ninguém Dava nada Por nós O inimigo Das nossas almas Já estava assim Contando vitória Porque ele estava prestes A ganhar As nossas almas Porque ninguém Resolveu dar um lance Pelas almas Dos homens Até que Deus se manifestou E disse Quem há de ir por nós Tem alguém Que há de ir por nós Para resgatar A alma do homem Para comprar O homem No leilão Quem é? Quem que vai surgir? Quem vai aparecer? Aí Jesus disse Eu vou pai Eu estou disposto A padecer Pelos homens A pagar A culpa A pagar a conta Por todos os homens Eu quero comprar Os homens E ele comprou Com preço de sangue Na cruz do calvário Jesus nos comprou No maior leilão De todos os tempos Ele comprou Todas as almas Dos homens Porém a salvação Individual A gente é salvo Não pelas obras Pela graça Mas pra gente Pra nós Sermos salvos A gente tem que Querer ser salvo A Bíblia diz assim Ora e vigiai Tome cuidado Para que ninguém Tome a tua coroa Cada um de nós Temos uma coroa Preparada Certo? E só nós Só nós Podemos impedir De sermos coroados A coroa é pra mim E pra você Você que está vivo Me ouvindo aqui agora Porque no leilão Espiritual Deus Nos arrematou Jesus nos arrematou Com preço de sangue E nos comprou Mas e o pecador Quando todos Nos rejeitaram Ele te amou Ele te amou Maria Ele te amou José Ele te amou Pedro Ah, mas essa aí Não presta pra nada Essa daí Está desgarrada Essa daí Nem Deus quer É mentira Deus te quer Deus te ama Deus conta contigo E tem um plano lindo Pra executar Na sua vida Eu sou Sato Araújo E essa história Que eu contei pra vocês Foi do quadro O Filho Depois de uma pesquisadinha Aí que você vai ver Que maravilha Um forte abraço E até a próxima Se Deus quiser